Música Pra você ligado na Globo, os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm pro campo E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio pra contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times Grande jogo de futebol A posição é normal, ele bateu pro gol Encheu o pé, mas mudou pra fora Bateu mal nela e jogou pra fora O que aconteceria se o maior criminoso do mundo se tornasse o maior aliado da polícia? Essa é a história de Lista Negra, uma das séries de maior sucesso da TV americana, sexta depois do Globo Repórter Chegou perigosamente Gol E vai pro fundo do gol A gente já abriu o placar, quer dizer, o que naturalmente facilita, né? Porque você sabe que o visitante ajuda Comente a falta É intensa a disputa por Caio pra depois do gol E aí? E aí? É intensa a disputa por Caio pra baixo da bola reclamação não falta deu uma cochilada perdeu a bola o lançamento bola bem lançada foi para a jogada e conseguiu fazer um corte o jogo tá tenso não consegue chegar no campo de ataque e criar a chance de gol porque abusa justamente dessa ligação direta tá saltando no meio de campo aí dificulta para os atacantes vinha ladrão e ele perdeu a bola gingou bem foi para o fundo veio o goleiro e o árbitro capta o fim da primeira etapa 1 a 0 no placar bola em jogo começa a segunda etapa agora sim sai o chute abriu espaço e bateu para fora futebol na globo aqui é emoção vivo viva intensamente na velocidade do 4g líder não foi feliz futebol na globo aqui é emoção com o salamito e sadia para qualquer hora e qualquer lugar vai para a jogada de fundo já jogou bateu para o gol para fora futebol na globo aqui é emoção com outra a cerveja oficial dos atletas não oficiais tá congestionado o caminho é essa é aquela que o óbito de vídeo adora que é fácil decidir pode seguir seu juiz pode seguir serviço limpou dá até para riscar o chute aí é que é o perigo tenta achar o caminho para chegar a área e olha que boa bola teve grande chance de fazer o gol dessa vez ele não conseguiu alteração feita quando você não tem um entrosamento até mesmo para você marcar o adversário é melhor que você espere de intermediário a intermediária que você tem defesa meio campo e ataque juntos a abertura não foi boa nada boa faz abertura e nesse momento o árbitro apita fim de jogo o o o o o o Obrigado.